Foi? Eu nem lembro direito, ou não? Será que já zeramos a última DLC? Deixa eu ver, vamos ver agora, eu acho que sim, acho que sim, nós já tínhamos zerado, sim. Capítulo 4, não, não, zeramos não, é verdade, paramos aqui, é verdade, é o bruxo, estamos aqui na tranquilidade, tem ali, tem aqui, Temos um machado ali, uma garrafa aqui, ele que tá vendo, vira pra trás, vai, e bora, bruxo, vira, caraca, esse merda, Vira, vai girar essa mesa? Nossa, o bicho é feio, hein? O que? Pega! Inacreditável! Seu merda! E agora eu vou me lascar, que eu destruí duas garrafas Olha, tem algo aqui Isso é só pra me esconder? Pra me esconder O rotador parado? Ih, o rotador bugou, meu bruxo Como assim? Nunca mais isso aconteceu R$240,5 Vamos embora Tem mais um machado aqui, beleza Vai mexer não, né, filha da mãe Passa o favor Vem aqui Qual do lado ele vai vir? Talvez desse lado, né Desse lado? Ok Não era aí? Mas que filha da mãe, véi Para Por que você parou? Filha da mãe só e burra do cacete Mano, que raiva, véi Que raiva, mano Dessa animação que para de correr Nossa senhora Olha o Pedrinho Bravo Já jogou o Go Ascension? Não Ah Go, Go for Ascension? Já, no bruxo? Salva, bruxo Muito obrigado Eu não vi que você mudou o salve aí Mas vamos juntos Esse merda Olha Ele voltava aí Ele voltava aí Sou desgraça Comédia Bora Ah, minha filha Chuta a lata aí Yes Muito bom, muito bom Ah, meu bruxo Você fala demais Não 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 quebra sua lanterna, por favor Não faça isso Oxi Nossa Tudo mudou Meu amigo Isso foi Doideira Fala, JTR Gamer Nem deu hipotensidade, meu bruxo Olha o Leslie ali, ó Moleque Volte cá O que vai acontecer, meu bruxo? Ah tá, eu não vi Símbolo Vai, pô Vai, pô Vai, pô Os pacientes morreram quando conectados com a máquina? O que você imponete, Jiménez? Depois do que você fez com ele Agora, tudo isso é apenas conjecura Mas é como se a consciência do Ruben resta Tratado Dentro do STEM E ele ataca Ninguém Tentando Entrar Isso é inexcusável Precisamos Trabalharmos Isso Não podemos ter vindo Todo esse caminho Por nada Ruvik Ele estava no STEM All alone Mas ele não vai me Muito obrigado por esse elevador magnífico Agora, vamos embora Vamos embora Por que Leslie? O que o fazia especial? Leslie não sempre era assim Ele se tornou catatônico depois de uma experiência traumática Como criança Sua família foi morta Em frente dele O data sugere que a sincronização com o Ruben Correlate com um trauma específico Neste caso O próprio problema de uma família Isso não vai fazer Nós precisamos de algo mais No fundo Algo mais acessível Para uma grande quantidade de pessoas O cara quer fazer a STEM Ser uma Matrix Para várias pessoas Para as pessoas aceitarem bem a Matrix Meu bruxo Uepa Olá, Bruno Zete Bem-vindo, meu bruxo Estimulado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O MUCHO Tem mais coisas Sabe a coisa desse lugar? Onde estávamos do começo, onde aparecia o cara da motosserra lá Tem aqui o Sebastian Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Mais corrida? E aqui está o Leslie Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Não Onde estávamos? Não Onde estávamos? 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 Não Nossa Que ódio, cara Que ódio O cara desviou da bala Ah Dá para ir no chute Onde estávamos? Não Onde estávamos? Toma 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 O bichinho ali é cego Pera, o que? Ah, tá O bichinho ali é cego Ele entra aqui, né, o brush Como o diabos ele me viu? Não, era só atirar, eu esqueci que eu tô com arma, velho Nem de nada Nem me ouviu, não tem nenhum motivo Ué Vai, mano Ah, tá, eu tenho que selecionar a lanterna Oxi, até atrás mudou, peraí, eu vou voltar pra ver O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Hum... Que nada... Boa! Ah, eles matam, eles se matam, ficou bom. Ai cara, meu Deus, os bichinhos dão raiva igual os ganados. E é infinito já, poxa vida. Não, se é infinito eu vou vazar. Ah, droga. Não tava carregado. Caraca, mano. Que diodice. Que solta, sua merda. Deixa eu recarregar a vida. O que? Vem, seu otário, vem. O que? Vem mais dois. Ah, mano, eu vou correr. Na moral. Qualquer isso não. Qualquer isso não. Não, não. Resolve meu ferrado aqui. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não tem jeito, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Oh my god! É só fugir, eu vou só fugir, e esses merdas falaram, o GG é muito complicado. Nossa! Boa! Boa! Se lascou, só olhou. Ficou só olhando lá, brother. Que lugar é esse? Olha isso! Cara, essa parte final tá psicodélica, hein? Coisa de maluco. Nossa, olha como recarrega lento a corrida dela. É muito engraçado, filho. É uma missão simples, mas ainda, você vai agir. Semana para nós, sempre há um plano de apoio. Não tudo o que a gente dá é para o seu benefício. A infusão. O que você colocou em mim? Nós precisamos saber se um de nós poderíamos sobreviver no sistema. Mas nós não vamos riscá-los de valor. Você foi enviado para nos levar com você. Então, aqui eu estou. Entendi. É o Rubik. Ele está fazendo tudo isso. Ok. Beleza. Márcio, o que acha do movimento terraplanista? É um assunto sério e que tomou muita internet. As pessoas estão acordando. Verdade, meu bruxo. Verdade. Ainda bem que existe o movimento terraplanista, meu bruxo. Porque, com certeza, a NASA está ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Mentindo que a terra é redonda, né? Porque falar que a terra é redonda dá muito dinheiro. Se ela falar que a terra é redonda, todo mundo vai dar dinheiro para a NASA, né? Não. É lógica, né? Se falar que a terra é plana, a terra plana não dá grana. Então, é tudo grande plano do governo, bruxo, para controlar a gente. Porque, afinal, a terra plana, as pessoas vão ganhar mais dinheiro. É a lógica, eu entendo completamente. Então, é por isso que realmente a terra é plana. Opa! 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 Quem vai te aceitar? Quem vai te aceitar? Não sei. Castelanos lá O que é isso aqui? Isso acaba com nada Eles estão vindo para mim Eu não sei como, mas eles sabem tudo Eles até sabem sobre Leslie Não há mais uso de esconderar isso Eu vou entrar no sistema e meu retorno será provável Que tudo isso vale Eu posso, claro, convencer eles, mas não foi para mim Foi para os seus objetivos Há apenas os finales mudanças Quando eu terminar, eu vou colocar Leslie na lição com a minha própria E ativá-lo O signo de direção de direção de direção Eu não posso falar para aqueles Desafortunados de estar aqui Mas como eu sempre disse Os finales vão justificar os motivos Finalmente, Mobius vai ver Que eu sou um deles escolhidos Roben me é só um espírito Eu sou o seu salvador O seu plano O que é isso? O Jay Manners queria ser O grande cientista na bruxa E roubar tudo do Ruvik Da Via Origem Da Via Origem aqui, Master Lá da roxinha Ah, cara Acho que eu lembro desse nome, sim Mas você é terra-planeta sem meme, meu nome? Você é terra-planeta sem meme mesmo? Eita, tem um Filho lá A lanterna Ai, ai Me solta, seu merda Me solta Caraca Meu Deus Ah, não Os caras são chatos demais Abre a porta Vai, pode abrir Foi um por um Pode criar fila Nossa, mano Você não fez isso, não Caraca Você não fez essa merda, não Quem vai me vir? Vem Tem mais alguém? Não, vem Vou matar todo mundo O que? Oxe Qual o sentido dessa agora? Vou embora Que diabos Foi isso? Sem meme Estudando Com todo respeito Com todo respeito, meu bruxo Não dá Não dá, não dá Não dá não Eu sou entusiasta de ciência Tudo encaixa tão perfeito, cara Na Terra Redonda Por que eu não encaixo O que é que eu não encaixo pra vocês? Por que é que eu não encaixo pra vocês? Por que é que eu não encaixo pra vocês? Mas quando uma experiência é o verdadeiro medo É quando eles podem ser controlados Eles podem ser moldados STEM é uma aborção Uma máquina designada na premissa de medo Mas em uma sensação é perfeito para o que esperamos conseguir Você será o primeiro Você descerá sob essa medo Ou você morrer Você serve como exemplo para o que vamos tornar Vamos ver então Leslie, espere! Não vá lá É muito longa essa descer É muito longa essa descer Agora sim é o final do game Explica minha filha Sebastião, escuta para mim Stop! As suas interesses são As nossas Olha, eu entendo Você não é só um detetivo E isso não é só um homem Você matou a Joseph e me Então, nesse momento é o motivo para eu não confiar Você é um homem Você é um bom homem É por isso que eu... Não importa mais Se você conhece quem esse cara é Se você conhece algo Você conhece por isso que ele não pode ser permitido viver Coitado É o Ruvik Ele é o que... Leslie, pareça Leslie, pareça Está repetindo O que aconteceu? Leslie! Leslie! Alimentou o rosto Alimentou o cérebro do rosto Letter Você foi malupe Ele te deu em ordem e você foi malupe Não, nada disso é verdadeiro. Você não é verdadeiro. Você quer acreditar isso, mas eu estou aqui. Eu estive com você o tempo todo. Esse mundo é um sonho. Mas eu não tenho medo de você mais. Isso mostra o quão pouco você entende. Você deveria ser muito medo. Nós temos você, garoto. E você sabe as consequências para a falha. Nós não vamos deixar você nos deixar. Olha esse símbolo. Vamos voltar para outro Asker. Eu estou com zero balas. Só assim. Ah, voltou as balas pelo jeito. Que deideira, velho. É a Matrix. O que é isso aqui? Ah, é balas. Eu acho que eu morri. Não. Caralho. Garoto. Que. Dê-me, cara, o que você vê? Dê-me, cara, o que você vê? Droga, você se embala-se Dê-me, cara, você dá um chute nele, parece o que? Nos falcos Caraca Que isso, meu Deus Meu amigo do céu E... Davi, tô curioso O que pra você não encaixa na Terra Redonda? Qual é a teoria sua? O que pra você não faz nenhum sentido? Vamo ver Que é isso? Que pão é? Ó a velocidade dessas véias É o que roubou, cacete? Você vai morrer, filho Olha isso Boa desgraça Cara, eu vou morrer Desculpa, que merda é essa? Que merda é essa? Oxi Não, porra Nossa, eu me curei Que diabo tá acontecendo, cara? Não, porra Mas a queda de curva, por exemplo Ela é quebrada por objetos sendo resgatados a quilômetros de distância Sendo que deveria ser impossível Movimentos de terra foram desmentidos também Mas o que é uma queda de curva? Queda de curva é o que? A órbita? A queda de curva? Hum, vamos embora A terra já foi provada, está parada O pêndulo de... Não, a terra não está parada Ela está... Ela está em constante movimento E existe uma coisa chamada inércia Que mantém as coisas paradas O corpo que... Como é que é? Que serve movimento Tende a continuar em movimento A não ser uma força oposta Eu pare Oh, seu merda Sai aqui Para, seu merda O que é? O que é? O que é? O que é? No modelo do Globo O resultado é que a cada 5 km Tem uma queda de curva, por exemplo Eles usam a curva para explicar os objetos sumirem no horizonte Mas você não acha que está olhando por um ângulo errado? Você está olhando por uma coisa que... Não tem como pro... Tipo assim, se a terra é plana Teria que ter uma coisa muito mais... Uma evidência muito mais forte para provar que a terra é plana Simplesmente uma... Uma coisa... A queda de curva, tipo Por exemplo, daqui Porém, com um super zoom Esses objetos são resgatados Sendo que em uma queda... Devido a uma curva Deveria ser impossível Mas, meu bruxo Isso daí é por causa da... Do... Do horizonte? Isso é por... Isso é por causa do... Do ar, cara Nossa, você não sabia que o pôr do sol Quando a gente vê o pôr do sol O sol já se pôs Porque tem... Porque a atmosfera da terra Ela é uma grande lente Ou seja, quando você vê o pôr do sol O sol já está atrás da terra Só que a gente vê ainda o sol Porque a luz É... É... Refratida Acho que é isso que está falando Você acha que você pode morrer? Vai, meu bruxo Manda brava Eu nem fiz merda Ele pôr uma hora errado Bora Caramba, pegar um item aqui É um sapo, hein? Caramba, o gatinho vai me ajudar, meu bruxo Bora Oh meu Deus, não faça isso, por favor Vai demorar 10 minutos pra chegar lá O cara está no mundo dele E ele perdeu, mano Eu sou com você Eu vou sempre estar com você agora Você não me conhece Eu sou mais forte do que você acha Nossa, eu apertei Eu apertei Eu acho que eu apertei Rubem Victoriano Chegou a minha coisa Já volto Lanche Eu quero mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto